Cícia Guimarães critica o motivo de sua demissão da Globo e alega que a apresentadora Patrícia Poeta ganhava três vezes mais. A demissão ocorreu em outubro de 2021 e a ex-global afirmou que a justificativa dada pela emissora estava relacionada com o seu salário. Em contrapartida, Cícia levantou questionamentos sobre outros apresentadores, como André Marques e Patrícia Poeta, que ganhavam mais do que ela e mesmo assim continuaram na casa. Em entrevista à Folha de São Paulo, a artista revelou ter ficado triste, mas entende que ciclos são fechados para outros se abrirem.